Nossa jornada na ginástica acrobática com os alunos do ensino médio foi verdadeiramente inesquecível. Vimos jovens abraçarem a oportunidade de aprender algo novo, superarem desafios e se unirem como uma equipe coesa. A ginástica acrobática não é apenas sobre movimentos físicos, é sobre confiar, se comunicar e crescer juntos. Esperamos que esta experiência inspire você a explorar novos horizontes e abraçar desafios com a mesma coragem e determinação. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho